Vamos à lista de materiais necessários para fazer a nossa bolsa Penélope e para ela nós vamos precisar do kit camélia lá da loja Matilda que é esse corpo aqui nesse meio da bolsa com esse espelhinho olha só da coleção serrana da loja Matilda vou estar deixando para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site e também o meu cupom de desconto para você garantir o desconto lá dentro do site tá só você digitar solare mas eu deixar tudo escrito detalhado aqui na descrição do vídeo o kit ele vem composto por essa parte aqui que faz o meio da bolsa e ele vem com esses acessórios aqui que são os acessórios para a gente tá fazendo a nossa alça para tá incrementando aqui na nossa bolsa né ele vem aqui com quatro argolas e quatro ponteiras algumas dessas aqui que eu vou estar utilizando na alça mas como eu vou fazer uma alça única é só uma alça na bolsa eu vou utilizar somente dois terminais desses dois mosquetões e o restante eu posso até guardar para alguma outra bolsa que eu for fazer ou algo do tipo e vamos utilizar também o fio poli da ficha que eu tô com rolinho ainda de poli plus mas a embalagem foi renovada então em alguns armários você vai encontrar como poli plus e alguns armários você vai encontrar como só fio poli tá mas é só a embalagem que muda a qualidade do fio a metragem é a mesma não tem diferença agora tem também cartela nova de cores tá tem algumas cores novas mas se você encontrar como poli plus ou como poli é o mesmo fio tá da ficha fios a mesma qualidade ele tem que 200 metros 5 milímetros de espessura vou estar utilizando aqui a cor pink tá essa cor gente maravilhosa combina demais ali com o kit que nós vamos estar utilizando vou utilizar aqui a agulha de número 4 e meio tá então esses são todos os materiais necessários para fazer fazer a nossa bolsa vamos lá iniciar o nosso tutorial o primeiro passo aqui na nossa peça vai ser vai ser fazer a preparação aqui da nossa base tem eu vou retirar aqui ó o lacrezinho do meu fio que eu vou começar trabalhando na pontinha aqui de fora tá desce nessa peça eu não vou trabalhar puxando o fiozinho ali pelo meio então vou retirar aqui vou encontrar aqui a pontinha do meu fio e aí eu deixo meu fio no cantinho e vou puxando assim ó vou desenrolando o fio na verdade eu tenho até um cestinho aqui que eu uso para deixar o fio dentro para que ele não saia rolando né ele fica bem bem certinho ali dentro desse cestinho e aqui nós vamos iniciar fazendo pontos baixíssimos na nossa peça tá para preparar aqui essa base para poder receber depois as laterais então aqui ó na parte de cima aqui na frente da peça vou deixar uma pontinha de fio ali para os acabamentos finais você escolhe algum pontinho aqui na frente e aí laça o seu fio lá atrás e começa a fazer pontos baixíssimos lembre-se de fazer esses pontos mais frouxinhos para eles não repuxarem a sua base tá lembrando que é uma base de sintético então se você faz esse ponto muito apertado a sua base vai ficar repuxada e dessa forma aqui você vai seguindo até contornar toda a sua base aqui tá faça em todos os pontinhos em todos os pontos você faz os pontos baixíssimos até chegar ali no penúltimo ponto tá porque o último ponto nós vamos fazer aqui utilizando aquela pontinha de fio que nós deixamos no início então vou acelerar o vídeo um pouquinho a gente chegar ali no final você faz aí seus pontos baixíssimos e volta para a gente dar continuidade na nossa peça chegando aqui ao final no último ponto baixíssimo você vai puxar vai fazer o ponto baixíssimo com aquele fiozinho lá do início então puxa traz a pontinha do fio toda aqui para cima e você vai fazer um acabamento aqui para deixar um acabamento invisível bem bonito na sua peça vem aqui de trás para frente no primeiro ponto baixíssimo passa a parte da sua agulha pega o fiozinho ali que você deixou e puxa ele levando ele lá para trás agora por baixo da peça de baixo para cima você sai no meio do último ponto baixíssimo e puxa o seu fio lá para baixo dessa forma aqui ficou simulada uma correntinha do ponto baixíssimo iguais os outros pontos baixíssimos tá vendo o acabamento da sua peça vai ficar muito mais bonito deixa aquela outra pontinha de fio lá reservado ainda e agora vamos fazer uma carreira de pontos baixos então passa no meio do ponto baixíssimo saindo ali na alcinha de de trás ó no espacinho né nos furinhos da sua peça e vai fazendo pontos baixos um ponto baixo para cada ponto da base só vai mudar ali nos pontos das quinas tá então nos pontos das voltinhas você vai fazer aumento só tá chegando nele aqui já eu fiz um ponto baixo cheguei aqui no ponto da quina eu vou fazer dois dois pontos baixos tá então um ponto baixo virado para o lado que eu já estou trabalhando o segundo ponto baixo no mesmo lugar inclinado para o lado que eu vou começar a trabalhar agora aqui na lateral tá vendo então esse ponto baixo vai dar essa viradinha aqui na peça e vai deixar o acabamento da nossa bolsa ainda mais bonito e aí você segue e fazendo aqui os pontos baixos um ponto para cada ponto da base só repetindo aqui o processo tá e olha só como que fica as quinas certinhas tá vendo já faz o formato de virada da nossa peça e aí deixa o nosso acabamento assim mais bonitinho você vai repetir o processo aqui só repetindo um ponto baixo para cada pontinho da base lembrando sempre de não fazer esses pontos muito apertados para não repuxar a sua peça chegou na quina faz dois pontos baixos juntos tá bom vou finalizar e volto para gente dar a continuidade finalizamos aqui os pontos baixos em volta de toda a base o último ponto aqui ó nós vamos fazer laça aqui inicia o ponto pegando o fio ali do rolo mesmo e finaliza fecha o ponto com fiozinho reserva aqui de cima então você fecha o ponto e já puxa o fio todo aqui para cima e vamos passar a nossa agulha de trás para frente aqui na alcinha do primeiro ponto e puxa o fiozinho lá para trás e vem aqui ó por trás na peça pega essas duas alcinhas aqui de trás saindo no meio da alcinha aqui de cima do ponto baixo do último ponto baixo laça o fio e leva lá lá para trás para trás para fazer o acabamento aqui e ajusta o tamanho da alcinha bom e agora é só cortar o fio e vir aqui ó vamos cortar o fio que está vindo do rolo vou finalizar aqui dando um nozinho mesmo e aí vou cortar deixando duas pontinhas para gente queimar e fazer o acabamento aqui o arremate eu venho aqui com o esquerro e queimo as pontinhas com muito cuidado para não queimar a minha peça tá só a pontinha do fio aqui queima e prende ali ó que ela não vai se soltar depois tá finalizou essa parte aqui nós vamos reservar essa base da bolsa vamos reservar aqui essa parte da bolsa e aqui vamos fazer as laterais que depois nós vamos unir aqui e já vou pegar o meu fio aqui para fazer a lateral vou queimar aqui a pontinha para não desfiar conforme eu vou crochetando e aí para as laterais nós vamos fazer duas partes iguais tá que vai ser uma parte para cada lateral vamos iniciar com 34 correntinhas então laço o meu fio aqui nessa peça em específico nós não vamos contar esse primeiro nozinho como correntinha geralmente nas peças que eu trabalho correntinha eu conto esse primeiro ponto aqui esse primeiro nozinho como correntinha nessa peça aqui em específico nós não vamos contar então vamos seguir aqui fazendo uma duas três até completarmos 34 e feitas as 34 correntinhas nós teremos essa trancinha aqui na nossa peça e agora nós vamos seguir fazendo pontos baixos aqui na parte de trás da nossa peça vamos voltar fazendo 33 pontos baixos pontos baixos porque a última correntinha aqui é sempre correntinha de virada então nós não trabalhamos nela bom então aqui ó para cada alcinha aqui de correntinha vamos fazer um ponto baixo totalizando 33 pontos baixos E aí feitos aqui os 33 pontos baixos ó aquele primeiro nozinho não e vou fazer um ponto tá nós vamos fazer uma correntinha virar a nossa peça e a partir de agora nós vamos começar a trabalhar os pontos bolhas então aqui no primeiro ponto vamos fazer um ponto baixo normal no próximo ponto nós vamos iniciar um ponto alto então faz só a primeira parte laço novamente o meu fio faço a primeira parte de mais um ponto alto e vou repetir mais duas vezes serão quatro laçadas tá bom então aqui é o início de um dois três quatro pontos altos agora eu laço fecho tudo aqui a minha peça faça estica um pouquinho o fio e aí você já vem aqui no próximo ponto não precisa fazer correntinha aqui já vem no próximo ponto e fecha um ponto baixo vai ficar dessa forma que o seu ponto parecendo uma bolha Zinha mesmo tá vendo bom então fez o ponto baixo e no próximo ponto repete o mesmo processo lá são um E aí 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 eu venho aqui fecho todas as laçadas que estão na minha agulha eu venho no próximo ponto aqui no cantinho e faço o meu ponto baixo e vai ficando dessa forma nós vamos repetindo até chegar lá no final da peça da carreira onde vamos finalizar com um ponto baixo tá E aí E aí estamos chegando aqui já no final da carreira não se preocupe que é normal a sua peça enrolar assim no início tá conforme você vai subindo as carreiras ela vai voltando a ficar retinha assim tá bem então aqui ó vou fazer o último ponto bolha e aí 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 e quatro laçadas fecho todas as laçadas vou finalizar aqui o último ponto da carreira e com um ponto baixo e aí e aí ajustei aqui certinho e aí você vai ficando dessa forma vou fazer uma correntinha serious a minha peça e vou voltar trabalhando novamente trinta e três pontos baixos, tá? Um ponto baixo pra cada ponto aqui da correntinha. E dessa forma, nós vamos repetindo essa sequência. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira com ponto bolha, até completarmos nove carreiras aqui na nossa peça. Você vai sempre repetir esse processo. Vou fazer aqui a carreira de ponto baixo, depois volto, faço uma carreira com ponto bolha da mesma forma que fizemos aqui. Finalizo, volto fazendo pontos baixos novamente e repete o processo até termos nove carreiras, tá? Vou finalizar aqui as nove carreiras e volto pra gente dar continuidade aqui na nossa peça. Finalizadas aqui as nove carreiras da nossa base, ela vai ficar dessa forma assim, ó. A última carreira é uma carreira aqui de pontos baixos, tá? E aí, nós vamos fechar pra nossa peça ficar dessa forma aqui, ó. Uma lateral fechada e a outra parte aqui vai ficar aberta, que é onde a gente vai aplicar ali na nossa bolsa. Então, aqui, ó, não cortei o meu fio, aqui, tá? Vou unir aqui as duas pontas, deixo o meu fio ali por dentro do ponto, ó. E aqui, nós vamos começar a fechar. Vamos pegar sempre as duas alcinhas de dentro do nosso ponto. Vou fazer só uma correntinha aqui pra não soltar o meu ponto, né? Vou unir aqui, venho com a minha agulha aqui no primeiro ponto na alcinha de cima e venho com a minha agulha aqui do outro lado na alcinha de cima, de dentro da peça, né? Laço o meu fio e vou fechar um ponto baixíssimo. Próximo ponto da mesma forma. Pego a alcinha ali de dentro e pego ali do outro lado a outra alcinha lá de dentro, tá vendo? Fica dessa forma. Laço e fecho o ponto baixíssimo. E aí, a nossa peça vai ficando dessa forma aqui, ó. E nós vamos fechar aqui todas as alcinhas. Já vou cortar aqui, ó, a pontinha do fio. E aí, vamos finalizar aqui esse fechamento. Faz o último ponto. Puxa o fiozinho até ele sair todo aqui na frente. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, vou passar o meu fio. Nós vamos levar esse fio lá pra dentro da peça, ó. Passar aqui nessa alcinha do cantinho. Puxa o meu fio aqui pra dentro da peça. Agora, eu vou virar ela aqui do avesso pra poder esconder a pontinha do fio. Ó, vou passar o meu fio aqui embaixo das alcinhas. Corta aqui deixando uma pontinha do fio. Pra poder queimar aqui e fazer o acabamento, ó. Vou queimar ali só aquela pontinha do fio. E dessa forma, o fio vai colar ali e ficar preso. Nessa pontinha aqui desse outro lado, vou fazer da mesma forma. E aí, eu vou passar o meu fio aqui embaixo. E aí, eu vou passar o meu fio aqui embaixo. E aí, eu vou passar o meu fio aqui embaixo. Certo. Aí, você vai fazer duas peças dessas daqui iguais, tá? Eu já estou aqui, ó. Com as minhas duas peças. Você vai repetir o mesmo processo em duas peças. E agora, nós vamos aplicar essas peças aqui na nossa base. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Alcinha com alcinha. Passo aqui no ponto do aumento, tá? No segundo ponto aqui. Passo aqui na alcinha da lateral que eu fiz. Laço o meu fio e vamos fazer pontos baixíssimos. Prendendo essas duas peças aqui junto. Pegando sempre nas duas alcinhas. Vamos repetir esses pontos baixíssimos até contornarmos toda a peça aqui. Até chegar lá na outra ponta. E aí, eu vou passar o meu fio aqui embaixo. Chegando aqui na voltinha, ó. Como a base que a gente trabalhou, ponto bolha, ela fica mais fechadinha, tá? Então, você vai ter que vir abrindo aqui, ó. Ajustando uma alcinha com a outra. Pra você pegar as alcinhas certinhas, tá? Não pular nenhuma alcinha. E aí, vai fazendo essa parte com bastante calma e paciência. Que no final vai dar tudo certo. Tá? E aí, vai fazer essa parte com bastante calma. Puxo o meu fio, corto novamente. Vou voltar aqui, ó. Na mesma alcinha que eu acabei de fazer o último ponto. E levar o meu fio lá pra dentro da peça pra poder esconder. E aí, vai fazer essa parte com bastante calma. E aí, vamos esconder o daqui da frente também. Vou passar aqui nessa alcinha de cima. E vou esconder aqui atrás. E aí, vamos fazer essa parte com vocês. E aí, vamos fazer esse caso. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Vou começar aqui pela parte de trás. Vemos aqui a pontinha do fio, vou começar pela parte de trás, porque eu quero que os pontos baixíssimos à frente dele fique todo aqui na parte do meio aqui, tá? Do sintético. E aí, aqui é só repetir o mesmo processo, tá? Fazer os pontos baixíssimos em volta de toda a peça. Vou finalizar e volto pra gente ir pro acabamento da nossa bolsa. Finalizou aqui a segunda parte, não corta o fio, tá? E agora, nós vamos começar o acabamento da nossa peça. E é fazendo carreiras em pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, eu vou passar a minha agulha pegando só uma alcinha aqui de cima, vou fechar o ponto baixíssimo, venho nos próximos pontos e fecho o ponto baixíssimo. Eu vou pegar um marcador de ponto... Vou passar ele aqui nesse segundo ponto baixíssimo, esse primeiro que nós fizemos aqui, a gente vai considerar como um ponto de virada, tá? Então, vamos incluir aqui nesse segundo. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos aqui em volta de toda a peça. Chegando aqui na parte de cima, aqui dessa base, você vai pegando as alcinhas, tá? Vou pegar essa alcinha que tá aqui por cima. Ó, tem uma alcinha soltinha aqui, mais fácil de tá pegando. Ele vem aqui pra alcinha ali de trás. Você vai pegando nessa sequência aqui, ó. Essa alcinha que tá soltinha, passando ali atrás. Essa alcinha que passa aqui, ó, embaixo dessa que tá aqui por cima. Essa alcinha, tá vendo? Faz o ponto baixíssimo. Alcinha soltinha. Alcinha aqui de cima. Alcinha que tá soltinha. Aqui, ó, você pega um alcinha do ponto baixíssimo da emenda aqui. Pra ficar bem fechadinha essa parte. E aqui você volta novamente. Alcinha aqui de cima. Alcinha soltinha aqui atrás. Alcinha que tá soltinha aqui atrás. E aí você vai repetindo esse processo. Até chegarmos lá na onde tá o marcador de ponto. E aí 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 A alcinha da emenda aqui, e aqui nós vamos voltar aonde está o marcador. Então, retira o marcador. Vou pegar só uma alcinha novamente, fechar, ponto baixíssimo. Volta o seu marcador, porque você sempre vai voltar ele. Volta o seu marcador, porque aqui a gente não vai trabalhar com fechamento de carreira, então você sempre vai precisar voltar o marcador pra saber onde começa e termina as suas carreiras, tá? Você vai trabalhar aqui mais ou menos umas cinco carreiras, se você desejar fazer mais carreiras de subida pode fazer, ou se desejar fazer menos, fica da sua escolha, tá? Vou fazer aqui cinco carreiras de pontos baixíssimos pra poder finalizar aqui a nossa bolsa. Finalizei aqui as carreiras de pontos baixíssimos, eu acabei fazendo seis carreiras aqui de subida, porque eu achei que cinco carreiras não tinha chegado no resultado que eu queria, né? Então, acabei fazendo seis, agora eu vou cortar aqui o meu fio, puxo aqui, ó, trago o fio todo aqui pra frente. Vou passar aqui na minha agulha, venho de baixo pra cima aqui no primeiro ponto baixíssimo, puxo o meu fio e agora eu vou voltar aqui no meio do último ponto baixíssimo e levar lá por dentro da peça. Pra poder esconder esse fio aqui dentro e ficar o acabamento invisível aqui de fora. Agora você vai esconder todas as pontinhas de fio que ficaram na sua peça. Agora é só vir aqui, ajusta e aí fecha. O corpo da sua bolsa já está pronto. Se você for adicionar alguma outra alça, uma alça de couro ou algum outro tipo de alça, uma alça de corrente, por exemplo, é só adicionar porque o corpo aqui, a bolsa em si já está pronta. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uma versão de alça, que é a alça que eu vou colocar feita em crochê, tá? Que é uma alça bem simples. Queima aqui a pontinha do fio pra ele não ficar desfiando. Pra fazer aqui a alça, eu vou iniciar com o círculo mágico. Dou um primeiro nozinho aqui e vou colocar oito pontos baixos aqui dentro do círculo mágico, tá? A quantidade de pontos dentro do seu círculo mágico é que vai determinar a grossura da sua alça. Se você quer uma alça mais grossinha, você vai colocar mais pontos baixos no círculo mágico. Se você quer uma alça mais fininha, mais delicada, você vai colocar menos pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou colocar oito. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito pontos. Vou puxar aqui pra fechar esse círculo mágico. Essa pontinha, eu vou deixar ela aqui de fora, tá? Na verdade, assim, né? E aí, eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos. Eu não vou esconder essa pontinha aqui do fio, porque nós vamos utilizar ela depois... Pra encaixar e prender ela no terminal ali da nossa bolsa, tá? Da nossa alça. Então, essa alcinha aqui, essa pontinha do fio, você reserva. E aí, você vai fazer a quantidade de carreiras que você achar necessária, tá? Até chegar no comprimento que você deseja da sua alça. Pode fazer tanto uma alça menor pra ficar uma alça de mão, pode fazer uma alça maiorzinha de ombro, pode fazer uma alça média. Aqui vai do seu desejo, do seu gosto ou o gosto da sua cliente, tá? Simplesmente, ó, fazendo esses pontos baixíssimos, tá? Cuidado pra não apertar demais o seu ponto. E aí, ficar uma parte mais grossinha na alça, outra parte mais fina, porque os pontos ficaram muito repuxados, tá? Vai sempre mantendo a tensão do seu ponto. Eu vou finalizar aqui e volto pra gente poder dar continuidade na nossa bolsa. Finalizei aqui a alça, ó, eu vou fazer uma alcinha curtinha de mão. Tá? Fiz aqui 35 centímetros. Vou puxar o meu fio, deixando um pedaço bem grandinho aqui pra fazer acabamento. Corto. Puxo ele aqui pra fora. Vou queimar aqui a pontinha. Venho com a minha agulha de tapeceiro e vou passar sempre aqui, ó, nas alcinhas e dentro da peça, ó. Venho por fora, passo na alcinha lá pra dentro. Vou girando aqui, tá vendo? Fazendo esse movimento. Depois é só puxar e fechar aqui essa parte. Faço aqui a última. Agora, ó, só puxar. Pode puxar bem firme. Que vai fechar. Fechou aqui, vou puxar o meu fio. Pra ficar dessa forma. E aí, com essas duas pontas, eu vou pegar aqueles dois terminais, ó, que eu mostrei que vem na peça lá no início do vídeo, né? E nós vamos encaixar, ó, primeiro. Eu vou criar aqui a alcinha. Ó, vou passar aqui por algumas alcinhas. Deixar uma alcinha bem curtinha aqui, tá vendo? Volto aqui por cima, pra dar um nozinho, deixar bem firme essa alcinha. Deixar uma alcinha. Vou puxar aqui a pontinha com a agulha mesmo, pra ficar mais fácil. E aqui do outro lado, eu vou queimar a pontinha, tá? Dei um nozinho. E aí, agora, eu vou queimar. Corto aqui, ó. E vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Agora, é só trazer essa pontinha aqui. Vou pegar uma agulha mais fininha. Passo aqui, ó, e puxo essa pontinha aqui pra fora. E vou encaixar... Essa alça aqui dentro. Pra ficar mais firme ainda... Eu venho com a cola... E passo aqui na beiradinha do terminal, tá vendo? Põe ele ali, o biquinho da cola ali por dentro. E vai colocando alguns pinguinhos de cola. Pressiono aqui do outro lado. Também vou colocar um pouquinho de cola. Venho com a agulha, puxo a minha pontinha aqui, pra ela não ficar presa lá dentro. Essa pontinha tem que ficar aqui de fora. E aí, se preferir... Pra ficar bem firme, vem com a tesoura aqui, ó. E vai levando... A pontinha do fio lá pra dentro do terminal, tá vendo? Sempre com muito cuidado, tá? Pra não estragar a sua peça. E pra não se machucar também. Prendeu, nós vamos repetir o mesmo processo aqui com a outra ponta. Já vou passar cola aqui no terminal, posiciono ele aqui, já venho com a minha agulha, puxo o fiozinho, deixo a minha agulha aqui prendendo esse fiozinho pra ele não entrar lá pra dentro da peça, e aí venho com a tesoura, levando. A pontinha da alça lá pra dentro do terminal. Prendeu, não precisa levar fio demais, leva só o necessário mesmo. E aí aqui eu vou esperar um tempinho, deixar secar e depois que eu vou aplicar ali na bolsa, tá? Não vou aplicar logo agora, porque a cola ainda vai tá molhada aqui dentro, pode ser que solte e aí vai ficar manchado, vai ficar feia a nossa peça. Então, eu vou esperar secar e depois eu aplico na bolsa. Depois de seca aqui a minha alça, ó, eu vou passar a minha argola nessa alcinha, nessa pontinha aqui que nós deixamos, tá vendo? E vamos aplicar essa argola aqui na nossa bolsa, de forma bem simples, tá? Essa parte aqui. É só escolher um alcinho aqui pra poder passar a sua argola. Então, eu vou passar a sua argola aqui pra poder passar a sua argola aqui dentro do terminal. Passou dos dois lados, prendeu a sua alça, está prontinha a sua bolsa Penelope. Está prontinha a sua bolsa Penelope. Olha só que linda que fica, gente. Olha os detalhes aqui. Essa alça mais curtinha, achei que deu todo charme pra peça. E esse é o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Quando você reproduzir a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram e marcar ArrobaSolarCristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através do conteúdo que eu trago aqui no YouTube. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, já peço pra você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Porque toda semana eu tô trazendo conteúdos exclusivos aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Deixa também o seu like, porque o like ajuda muito no crescimento do canal, ajuda muito no alcance. Então, quanto mais likes, mais crocheteiros terão acesso a essa aula gratuita. Espero muito que você tenha gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.